Já temos autocolantes Martin Digital 360 e o resultado final nos vários dispositivos é este. Temos aqui um telefone, um Mac, num portátil PC, num iPhone, num tablet e num ultraportátil. Portanto, temos aqui em vários dispositivos o autocolante. Quem é fã do Martin Digital 360, seja das formações ou do livro, já pode pedir o seu autocolante. Ele é entregue pessoalmente, normalmente, em eventos ou formações que estejam comigo, basta pedir-me. Ou, se fizeram uma encomenda de algum livro, basta indicar que vão receber o autocolante. Portanto, em qualquer momento, que estejam comigo presencialmente ou que estejam ligado a algum livro, falem comigo e vão receber gratuitamente este autocolante.